Mãe 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 Ape mama, vim minha fé Anda mama, vim minha fé Anda mama, vim minha fé Ape mama, vim minha fé Ape mama, vim minha fé Anda mama, vim minha fé Ape mama, vim minha fé Anda mama, vim minha fé Até mamá Dimi pace Até mamá Dimi pace Até mamá Dimi pace